Eu prefiro, Monário, que eu sou mais tu, velho. Tu não vai virar político. Eu botava tu de presidente. Não, obrigado. Tu vai virar político da Cunha? Cara, não parei pra pensar. Tô abominando a ideia porque estão querendo me assediar. Já começou, então, o assédio. Já querem assediar, só que assim, filhão, eu sou delegado de polícia e vou ser delegado de polícia. Mas assim, é muito papo reto, cara. Eu não tenho nenhum preconceito. Eu estudei política, gosto muito a minha vida inteira. Eu analiso, sei tudo que aconteceu nos ministérios, presidente, orçamento. É um assunto que eu sou extremamente interessado. Por quê? Porque quem manda é a política, sabe? Porra, se tu não se meter na liderança da porra da classe da primeira, quarta série, sabe aquele moleque chato do óculos grosso que te penteira, que não fala com ninguém? Ele vai virar o representante de classe ou obedecer ele. Então, ou tu se enfia na política pra ajudar a gerenciar o poder, ou você vai ser submisso ao poder. Ou tu vai ter que acatar a ordem do bundão. Bosta que aceitar a demanda e vai usar em benefício próprio. Então assim, gente boa tem que ir para o político. Não, eu também acho. Também acho. Eu só não quero ir, irmão. É, só que não sou eu essa gente boa. Então, mas eu vou criticar vocês aqui duramente. Critica aí. É o seguinte, porque quando você está... Eu vou depois fazer uma analogia. Quando você está bem estabelecido, com o teu nome feito, tal, e você tem uma moral pública, se você decide ir para a política e assume esse compromisso, você destruiu a sua imagem automaticamente. Fala, puta, o cara era foda, virou um lixo, está indo roubar. E esse julgamento, esse preconceito que a sociedade brasileira tem com qualquer profissional competente que queira ir para a política, ele faz um bullying que a própria sociedade paga, que é assim, se o ministro da Educação ia ser o professor mais fodido, cheio de pós-graduação, que já está rico, que não precisa roubar, que já é bem sucedido e conceituado no mundo, e ele sabe que se ele for para a política, vão queimar o nome dele, eu falo, meu, eu continuo aqui na GV, velho, eu continuo na minha universidade, dando palestra, tal, porque se eu for dar a minha parcela para o Brasil por patriotismo, não por dinheiro, eu vou ser escoachado. Não vale a pena. Então, é a posição de vocês dois hoje. Vocês são pessoas estabelecidas e bem-sucedidas. Então, assim, você só está a perder. Ninguém vai falar que você é melhor monarca, um Igor melhor, porque você foi lá dar a cara para a política. Quando você for dar a cara, você já está perdendo popularidade. Sim, você vai ser... Os caras vão inventar mentiras sobre você. Quem sabe daqui a uns 10 anos... Cara, mas isso é uma burrice do povo, que pega aquele médico fodão, o professor fodão, todos os pica que tinha que ser ministro, secretário, os caras bons, o cara olha e fala, eu fiz meu nome a vida inteira para queimar? Um exemplo, com todo respeito, sem questões políticas. Nelson Teich, cara bem-sucedido, oncologista, médico, você vê que é um professor, é um cara de academia, um cara que está no empresariado, mas que não deixou a universidade de medicina, se propôs ao cargo político para fazer ciência, química e tal, e com o mínimo possível de ingerências políticas. Quanto tempo que um cara sério aguentou? Dois semanas, sei lá. E esse spank que ele tomou, cara, desestimulou 500 mil profissionais de todos os setores bons, do jeito dele, que vão continuar ganhando rios de dinheiro, dando consultoria privada, do que ganhar 25 mil por mês como ministro e melhorar um pouco o país. Não quer, porque não quer correr, tomar a pecha na cabeça de eu vou ser político. Só que a culpa disso, a culpa de desestimular gente boa, é da população, que devia exigir que os bons fossem. A população, ao invés de falar, todo bom que for virar safado, a população devia olhar e falar assim, quem que é o foda? É o fulano, tu vai lá. Tu vai lá porque tu tem que ir, porque você é o cara escolhido da população para isso, para aquilo, para aquilo. É uma população com a metade política ativa, de mandar o melhor, e se o melhor cagar o pau, for lá, não for bem, cobrar ele e tirar ele. Não. Vamos já intimidar os nossos melhores para não irem. Porque aí eles continuam no nosso micromundinho, que eu não tenho nem dinheiro para ir no consultório do cara. E o sem vergonha, que é o safado da classe, que já era mau caráter... E o sem vergonha, que é o safado da classe, 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 Obrigado.